Fala galera, beleza? Aqui fala o Cris, estou trazendo mais um vídeo para vocês, mano. E hoje, eu vim dar aqui umas explicações do canal, coisas que vão acontecer. É, primeira coisa, velho, é que eu vou mudar o nome do canal, porque o nome do canal está muito difícil de lembrar. E é bem difícil de escrever também. Então, vou mudar para um nome que seja mais fácil de lembrar. Aí, eu estou pensando nesse aqui, ou nesse aqui. Só que, tipo, vocês vão escolher aí, falar nos comentários, qual que vocês acham melhor. Eu vou pedir opinião da minha família também. O que mais? Meu nome musical vai mudar, vocês sabem que era legal, tá? Mas agora eu vou mudar para a Cris mesmo, desse jeito aí, que eu inscrevi antes. E, mano, a logo que a gente estava usando, que era a CBM, vai para os Deep Slice. Vai ir para Deep Slice, que eu acho que fica mais legal também. Mas é isso, mano. Era tudo que eu queria falar para vocês. Muito obrigada a vocês que ouviu. É, ouviu e viu, mano. É, favorei seu like e se inscreva. E, mano, é, compartilha também para os seus amigos que assistam o canal. Para eles votarem também qual o nome melhor. Mas é isso, mano. Falou.